Ontem, no último programa, muitos falaram sobre o voto impresso, mas é preciso esclarecer o procedimento dessa proposta. De autoria do deputado federal Bia Kicis, do PSL, a PEC 135-19 não estabelece que o voto seja feito em cédulas de papel, mas propõe que uma cédula seja impressa após a votação eletrônica, de modo que o eleitor possa conferir o voto antes que ele seja depositado, de forma automática e sem contato manual, numa urna trancada para uma possível auditoria. No texto, a deputada federal diz que a materialização do voto eletrônico seria a solução internacionalmente recomendada para que as votações eletrônicas possam ser auditadas de forma independente. Portanto, segue o voto sigiloso e daria a segurança jurídica necessária ao eleitor se baseando nos princípios da publicidade e também da transparência. Na minha opinião, se implantássemos essa forma de materialização do voto eletrônico, com certeza minimizariam polêmicas e fraude e dar muito mais seguridade à população eleitora. Reitera-se a comparação que já havia feito há algum tempo. O Japão, sendo a terceira maior economia do mundo, um país muito avançado na área de tecnologia, ainda adota um sistema de urna comum, como o uso de cédulas de papel para a contagem dos votos, que não é o caso do Brasil. Mas, só a título de comparação, se o Japão, que é o país da tecnologia, não usa equipamento eletrônico, por que o Brasil, um país subdesenvolvido, tanto social quanto tecnológico, ainda usa a urna eletrônica? Fica aqui o meu questionamento. Kim Rafael, um ouvinte da Jovem Pan, para a Jovem Pan. Fica aqui.